Fala, Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem só o Lua menos a ascendente Júpiter no signo de Aquário. Então, salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente, porque é para o mês de março, se não fizer sentido. Salva esse vídeo, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. Estou te convidando também a acessar o meu mais novo canal, que está aqui embaixo na descrição, certo? Lá eu vou contar um pouquinho da minha rotina, já tem vídeo novo lá, tem vídeo lá no canal. E é isso, boa sorte para vocês, viu? Mês de março de 2024. Vou estar abrindo com o Tarot da Luz, uma mensagem só, e daí a gente vai entender qual é a base de vocês para o mês de março, e depois eu vou estar clarificando com os outros decks, ok? Vamos lá, Aquário, para quem tem só o Lua menos a ascendente Júpiter, o que a gente tem? E aí, opa, cinco de paus, diversidade. Aquário, a gente está falando aqui que vocês podem estar passando, já estar passando, ou isso vai acontecer ainda, no mês de março, por conflitos, tá? Esses conflitos, eles te levam a uma ascensão, no sentido de uma evolução, uma evolução espiritual, uma evolução de consciência. Pode ser que você tenha que passar por algum embate específico dentro de algum local para conseguir algo, né? Não senti uma energia de luta, mas eu senti uma energia de tipo, eu estou defendendo... Não, não defesa, mas estou dentro de algo que está sendo difícil de lidar, né? Porque tem divergências de opiniões, ou tem... Não sei, tem realmente muitos conflitos aqui, mas eu consigo transcender, eu consigo transmutar essa energia para alcançar, talvez mais para o final do mês, um resultado positivo, tá? Eu sinto que vai ser um mês de desafios aqui para vocês. Três de copas, a alta sacerdotisa, cinco de espadas, oito de copas, seis de espadas, três de espadas, tá? Aqui a gente pode estar falando de algum embate que envolve pessoas, situações super importantes para você. Amizades, família, grupos... Aqui tem uma coisa com grupos, né? No mínimo, três pessoas, no mínimo, né? E é como se... Pode ser que esse cinco de paus venha a te trazer uma reflexão, mais uma questão interna, de controlar o cenário, ou deixar que um cenário se transforme num caos para chegar numa resolução. É como se você encontrasse outras formas de equilibrar um cenário, não que isso seja a tua responsabilidade, tá? Quero reforçar isso. Ah, é minha responsabilidade, a paz é igual, mas depende muito da situação, depende, né? Depende, mas é como se você conseguisse encontrar uma solução em meio aos conflitos aqui e você chega num resultado positivo, tá? Eu não tô vendo isso pra março, ok? Vamos ver aqui com cartas espanholas, o que mais que a gente tem? Tem algum tipo de conflito, sim. Pode ser um conflito familiar, um conflito profissional. Aquário, pra quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Aquário, o que mais? Que aquário precisa ouvir? Para março, por favor. Hum, eu falei no mínimo três pessoas, saíram três de espadas aqui. E tinha saído três de espadas também. Não, pera, caíram muitas cartas. Mais uma, por favor. Nossa, oito de espadas. Nossa, gente, aqui tem uma coisa... Eu sinto que vai ser um embate caloroso, tem uma coisa de... Não vai ser muito fácil, não. Mas é meio calorosa mesmo. Sete de ouros. O principal ponto... Dessa discussão, dessas discussões aqui... É sobre o resultado das coisas. É como se as coisas não estivessem saindo da tua maneira, do teu jeito. Ou como tem que ser mesmo, né? Se tem alguém atrapalhando. Então, aqui a gente tá falando de um período de separações, de cortes. Tem uma coisa aqui de que, ó... Infelizmente, eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa me causa muito problema. Eu não tenho conseguido... Como é que eu vou dizer? Eu não tenho conseguido receber... A colheita necessária. Essa pessoa me traz problema. Essa situação me traz problema. Ela não facilita. Entendeu? O que mais? Aquário. Olha aí, gente. Três de copas. Pessoal, aqui é o seguinte. Tem uma redução de danos aqui. Vou ser bem sincera. Tem uma redução de danos. Então, pode ser que... Se você for mandado embora... Não tô falando que é você que tá causando problema. Depende da situação. Né? Ah, não sou eu, amando, que eu tô causando nada. Mas é alguém que tá no meio, que tá junto comigo. Pode ser que tenha um corte na empresa. Pode ser que se você for dono de empresa, você vai ter que fazer um corte aqui com relação a um grupo. Trocar. Vai ter que trocar. Entendeu? Tem uma coisa que não tá funcionando aqui. Pra que fique, o que eles estão falando aqui, pra que fique exatamente as pessoas, as amizades, as parcerias essenciais. Se a gente estiver falando de uma relação triangular, amorosa, isso acaba. Sabe por que que acaba? Por quê? Porque é algo que tá te fazendo mal. É um tipo de relação. Por exemplo, vamos supor que você abriu um relacionamento aberto. Você tá em relacionamento aberto. Abriu seu relacionamento. Ah, vou ver qual é. Só que no fundo, no fundo, no fundo, você não tá se sentindo bem. Ou a outra pessoa não tá se sentindo bem. Se for uma traição. Não um relacionamento triangular consciente. Vamos dizer assim. Que as pessoas estão se fazendo mal porque querem. Quando eu falo consciente. Que não tá dando certo, mas estão ali e estão ali. Então, é consciente. Mas se a gente vai falando de uma traição. Traição. De relacionamentos amorosos ou profissionais. Gente, eu vou falar uma coisa. Seis de pauta, vitória. Rei de espadas. Alguém vai cortar uma situação aqui. E vai dar oportunidade apenas pra uma pessoa. Pra uma situação só. O que vai sobrar aqui vai ser uma coisa só. Ou, ou. É. Você e a pessoa, por exemplo. Não, eu não quero fulano na minha vida mais. Eu não quero. Eu tô percebendo que fulano tá dando em cima do meu relacionamento. Da pessoa que eu tô. Ou tô vendo que fulano tá atrapalhando o meu crescimento profissional. Só tá atrapalhando. É uma situação que só está atrapalhando. Ah, eu gosto da pessoa ter... Não interessa. Eu vou ter que fazer esse corte, gente. Você vai optar por uma situação. O que a gente tá falando? Menos é mais. Analise o que você tá colhendo dessa situação. O que mais? O que a gente tá falando? Pagem de copas. Se isso aqui envolve uma disputa na justiça por criança. Se isso aqui envolve um projeto novo. Se isso aqui envolve um relacionamento novo. Se isso aqui envolve uma forma de se relacionar. Cuidado. Porque aqui a gente tá falando de pessoas e situações externas. Que estão prejudicando. Que estão trazendo conflito pra esta situação. Que é um pagem. Três de paus. Quatro de ouro. Sete de espagas. Me dá mais uma, por favor. Dois de copas. Eu falei que nisso tudo vai sobrar apenas uma situação. A gente tá falando de alguma situação que envolve parcerias. Se não for amorosas profissionais. Ou é a família, amigos, interferindo no seu relacionamento com a pessoa. No seu trabalho. Ou é você tentando se encaixar em alguma situação de conflito aqui. Não é assim que a banda toca. Pagem de ouros. Cavaleiro de paus. Três de ouros. Três de paus. Então tem assim. Você trocando o duvidoso pelo certo. No mês de março vai ter corte aqui. Aquário. Só vai sobrar. Pelo menos aí uma pessoa. Uma situação. Confiável. E quando eu falo confiável. Por exemplo. Se a gente vai falando de trabalho. Não é aquela pessoa que às vezes ela sabe pouco. E... Mas ela assim. Ah, eu tenho pouca experiência e tal coisa. Mas é uma pessoa que ela quer crescer. Sendo que tem outras pessoas que estão atrapalhando. Então você vai cortar essas pessoas que estão atrapalhando. Pra deixar essa pessoa que quer crescer junto com você. Então vai ser você e mais uma situação. Então só vai sobrar uma. Gente. Se a gente vai falando de um conflito que envolve justiça. Família. Pensão. Criança. Crianças. Você vai cortar todo mundo que está atrapalhando. E vai focar no seu objetivo principal. Se a gente estiver falando de você estando num relacionamento novo. Num projeto. Sei lá. Num relacionamento novo. Tem gente de fora querendo atrapalhar. Você vai cortar esse conflito sem dó. Sem piedade. Tem um corte de conflito aqui. Aqui pode ser um conflito com filhos também. Pra quem tem filhos grandes. Às vezes é relacionamento com família. Pais e filhos. Já adultos. Vamos entender melhor. Mas eu estou vendo que isso aqui não vai pra frente. Março não. Ou cada um vai falar o que pensa. E vai aceitar o outro como ele é. E vamos embora. Vamos seguir. Ou vai ter um afastamento total aqui. Total. Vamos entender melhor. O que mais? O que mais? Olha aí. Tem alguém que está se crescendo. Tem alguém que está se crescendo diante de alguma situação aqui. Que está se crescendo. Está se crescendo. Você vai perceber. Ah, eu não sei quem é. Calma. Em março. Essa pessoa vai revelar a verdadeira face dela. Estou anotando aqui pra não esquecer. Porque às vezes é tanta informação que eu esqueço. Três de espadas. Vou... Tem alguém que está se crescendo aqui. Dois de espadas. Oito de paus. Tem uma coisa aqui de... Ilusões, né? Rainha de paus. Arias Leão Sagitário. Sabe quando a pessoa lá está tentando te iludir? É alguém que está tentando te iludir. O que a gente está falando? Aqui a gente tem áreas leão Sagitário. O que a gente está falando? Aí. Quatro de paus. Isso. Isso aqui envolve algum tipo de base. Me dá mais uma, por favor. Mais uma. Só pra gente entender melhor. Olha aí, gente. Cinco de espadas. Trabalheiro de ouro. Sete de ouro. Dois de copas. Dez de copas. Aquário. Sinceramente. Você está lidando com um grupo. Ou pelo menos com uma pessoa que é... Bem chata. Só que eu não sei. Mas eu tenho a sensação... De que você... Ou você vai dar corda para essa pessoa se enforcar. Você está dando corda para essa pessoa se lascar aqui. Ou você está muito inocente diante dessa situação. É como se você tivesse... Pode ser um grupo também, como eu falei. Alguém que, como eu falei, está se crescendo diante de uma situação. Se achando a rainha, o rei do negócio aqui. Não é isso não. Se você deixar uma estrutura, uma base... Nas mãos de alguém específico... Você vai ter perda. Se você acha que você tomou uma decisão... De colocar aquela pessoa para trabalhar com você. De se relacionar com uma outra pessoa. Ou abrindo o relacionamento. Porque tem isso aqui. Estou falando porque tem isso aqui. Eu preciso falar. Você está trazendo conflito... Para o teu relacionamento. Você está trazendo conflito... Para a tua família. Para o teu trabalho. Analisa as suas atitudes aqui. Você está falando da tua vida pessoal. Para um grupo. Cuidado com isso. Vou te desfaz. O louco. Dois de ouros. Cavaleiro de espadas. O que a gente está falando? Nossa senhora. O diabo. Está embaixo do oito de espadas. A gente tem a legislação de capricórnio. Me fala mais sobre esse diabo aqui. Por favor. Reis de espadas. Aquário. Você tem que ser mais esperto do que essa situação. Os papéis podem estar invertidos aqui. Pode ser um outro aquariano. Que está... Eu não vou falar que está armando. Mas está manipulando aqui. Está tentando te manipular. Tentando te persuadir. Tentando te... Ou te fazer de doido. De doida. De maluco. De maluca. Fazendo com que você... Age de uma forma. Pode ser alguém que você trabalha. E está fazendo isso com outras pessoas. Pode ser no sentido amoroso. Alguém interferindo no teu relacionamento. Dizendo que a pessoa que você está... É maluca. Maluca. Para ficar com você. Eu não sei. Eu só sei que tem alguém que está querendo ver fogo no parquinho aqui. Não está querendo assumir responsabilidades. Então você tem que ser malandro. No bom sentido. Claro. Exato. No bom sentido. Porque tem alguém que está querendo bancar despertinho aqui. Então você tem que olhar para essa situação como realmente ela é. Aquário. Porque a sensação que eu tenho aqui... Se a gente estiver falando de qualquer questão. Na justiça com o filho. Dentro da parte profissional material. Dentro do seu trabalho. Você é dono de empresa. Sei lá. Qualquer coisa. Você. Ou é... Ou é você que está sendo taxado de maluco aqui. Ou... Um outro aquariano. Enfim. Ou é uma outra pessoa que você está enxergando de longe. Que está fazendo isso com outras pessoas. Você tem que cortar as asas dessa situação aqui de fato. De fato. Três de ouros. A roda da fortuna. E a roda vai precisar girar. Porque desse jeito você não cresce. Se o relacionamento não evolui. Só tem conflito. Só tem... Não vai... Sete ouros. Essa leitura está muito direta, cara. Dois... Três de paus. Três de paus. Olha o que que saiu de novo. Três de copas. De novo. A gente tem lindas de três pessoas aqui. A morte. Eu falei. Eu falei. Aquário. Eu estou falando. Março. Só vai sobrar um. Dessa situação. E dependendo do contexto. Não vai sobrar ninguém. E a gente tem treze. Que é o acão da morte. Mas a gente tem três mais um. Quatro. Quatro. No tarô é o que? Quatro de paus. E o quatro de paus fala de quê? De base. Então, vamos lá. A gente tem um contexto aqui. Se a gente estiver falando de alguém que tem o próprio negócio. Vai ter que revisar os seus funcionários. Por quê? Por quê? Porque pode ser que você não esteja percebendo. Mas tem alguém que está destruindo a equipe. Se a gente estiver falando de um sentido... No sentido amoroso. Amizade. Repito. Tem alguém que está botando lenha na fogueira. O que a gente está falando? Não vai permanecer isso aqui não, gente. Cavaleiro de paus. Olha aqui. Três espadas no fundo de deck de novo. Não vai ter jeito. Se a gente estiver falando de triângulos amorosos. Interferências de pessoas de fora. Como eu já havia dito. Ou pessoas dentro da situação que estão interferindo. Acabou isso aqui, gente. Não vai ter como. Vai doer. Você tem que ser frio. Você tem que fingir que você não está vendo. Mas você está vendo tudo. Para você tomar a melhor decisão. Dentro dessa situação. Porque isso aqui está te tirando o som. Está te trazendo preocupação. Você não sabe como é que vai ser no dia seguinte. Três de copas. Pelo amor de Deus. Três de copas. Cavaleiro de ouros. Com três de copas. Oito de ouros. Está vendo. Para a maioria a gente fala de trabalho isso aqui. A justiça. E se for uma situação na justiça. Tem jeito não, gente. Aqui tem separação. Aqui tem término. Aqui tem pensão. Aqui tem tudo isso. Seis de ouros. Acabei de falar, né? Se tiver uma situação na justiça. Cada um vai ter o que é o seu. O que a gente está falando? O dependurado. O dependurado fala de que, nesse caso, o que importa. Junto com esse três de copas. É o que... Não só o que é justo para todo mundo. Mas é o que vem te trazer resultados positivos. Por isso que eu falei dessa questão da frieza. Se vai ter que ser um pouco frio para tomar essa decisão. Um pouco não. Talvez vai ter que ser muito frio aqui. Mas está me incomodando. Essa coisa de diversidade. Cinco de paus aqui. Isso está me incomodando. Porque eu estou vendo alguém se crescendo. Estou vendo alguém que está se achando aqui. E, nossa... Isso me tira do sério. Você tem que ser mais inteligente. Mais esperto. Esperto do que essa situação, tá? Jesus. Pagem de copas e um dois de copas, por favor. A estrela. Ó. Repito. Se for alguém tentando interferir o seu relacionamento. O amor vai vencer. Mas também tu vai ter que dar uma lapada em alguém aqui. Se for no teu trabalho, a mesma coisa. A roda da fortuna. Mesma coisa. Porque aqui a gente está falando de uma fase nova. Ó, de um sonho. De uma realização. Né? Ah, eu sempre quis abrir o meu negócio. Ah, eu sempre quis que aquela pessoa trabalesse comigo. Eu sempre quis ir. Sei lá. É uma coisa de sonho. Né? É um sonho. Então, tem... Gente, tem lei na fogueira. O que mais? Dez de pau. Entendi. E aqui eles estão falando que vocês podem estar dando uma abertura. Né? Essa pessoa. Essa situação que está botando lei na fogueira aqui. Para alguém muito imaturo. Muito. É um pagem. Se a gente estiver falando de parcerias profissionais. Apostar em parcerias profissionais maduras. Eu não estou falando de pessoas que têm anos de experiência. Mas a gente sente. A gente sente. Então, se vocês não estão sentindo. Vocês precisam afinar a intuição de vocês. Mas, normalmente, a gente. Assim. Como ser humano. A gente tem um botãozinho ali que liga e fala. Opa, essa pessoa tem potencial. Opa, essa pessoa só é fanfarrão. Fanfarrona. Só que é brincadeira. Então, precisa analisar isso aí. Porque, no final das contas, você tem problema. Mais uma. Opa. Pera. O que a gente está falando aqui? Ai, bate-me o que tu viu. O que a gente está falando? Pauta, sacerdotisa. Eu acabei de falar sobre isso. Vocês precisam afinar a intuição de vocês. Vocês precisam afinar a intuição de vocês. Porque aqui, realmente, gente. Tem gente atrapalhando. Uma situação bacana. Legal. Aqui pode ser um novo relacionamento. Um novo trabalho. E... Eu estou vendo que pode ser uma situação. Uma pessoa que você já deu uma chance. Várias chances. Oportunidades. Ai, não sei. Ou você está dando uma oportunidade pelo histórico da pessoa. Eu não sei. Vamos ver aqui. Everyday Witch. Uma mensagem, por favor. Aquário. Fogo mágico. Muito uma coisa com fogo aqui. Momento de transmutar, tá? Faça a transmutação necessária que você precisa aí pra mudar esse cenário. Tem muita energia de fogo aqui. Vai ter que ter caos. Se não tiver caos, não vai ter resolução. Prosperidade e abundância. Vai ter que ter um caos aí pra você ter o resultado que você espera. Principalmente material. Principalmente profissional. Crescimento em alguma área específica. Não só romance. Não só profissional. Mas vai ter que ter. Certo? Aquário. É isso que eu tenho pra vocês. Meu Deus. Que leitura. Vai dar tudo certo. Pusco. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.